Valorização dos professores, revisão do currículo do ensino médio e ampliação do Pronatec. Essas são algumas das ações anunciadas pelo novo ministro da educação. Aumento do salário mínimo acima da inflação será mantido até 2019. A proposta é do novo ministro do planejamento. E veja também, Operação Rodovida registra queda de 47% nos acidentes graves no período do ano novo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Prorrogado até o final de 2018, o programa Luz para Todos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Cid Gomes assumiu hoje o Ministério da Educação. Entre as ações anunciadas estão a valorização dos professores, a revisão do currículo do ensino médio e a ampliação de alguns programas, como Educação em Tempo Integral e Pronatec. O cearense Cid Gomes assumiu o Ministério da Educação no lugar de Henrique Paim. O ministro é engenheiro civil e já foi deputado estadual, prefeito de Sobral por dois mandatos e governador do Ceará por duas vezes. No discurso de transmissão de cargo, o ministro Cid Gomes lembrou o novo lema de governo anunciado pela presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira após a posse no Congresso Nacional. Brasil, pátria educadora. E falou do compromisso assumido pela presidenta de tornar a educação a prioridade das prioridades. Entre as medidas anunciadas pelo novo ministro para melhorar a educação estão a valorização dos professores, a ampliação da oferta de matrículas em tempo integral e a revisão do currículo do ensino médio. Esse é um processo que demandará muito diálogo, porque os sistemas no Brasil são autônomos. Cada estado tem autonomia. E o que nós queremos, então, é caminhar para a unificação de um currículo básico. O ministro também assumiu o compromisso de universalizar o acesso à pré-escola para crianças com idade entre 4 e 5 anos. Falou que o Pronatec, o programa que oferece cursos de educação profissional e tecnológica, vai ofertar 12 milhões de vagas nos próximos 4 anos. E disse que pretende ampliar o Ciências Sem Fronteiras, que garante bolsas de estudos em universidades pelo mundo. O Brasil, nos últimos anos, teve, através de programas de elevação do salário mínimo, programas de garantia de renda mínima, programas de garantia de segurança alimentar, o Brasil conseguiu dar um salto importante na redução da miséria e na criação de um novo patamar social para milhões de brasileiros. O grande desafio agora é, pela educação, fazer com que a gente possa melhorar os nossos indicadores sociais. Nelson Barbosa assumiu hoje o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A frente da pasta disse que vai priorizar o ajuste fiscal, ampliar os investimentos e manter o aumento do salário mínimo acima da inflação nos próximos anos. Nelson Barbosa assumiu nesta sexta-feira o Ministério do Planejamento no lugar de Miriam Belchior. Ele foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff e participou da equipe econômica do governo do presidente Lula. Ao receber o cargo, o novo ministro reforçou a necessidade de ajuste fiscal para retomar o crescimento da economia e disse que vai trabalhar para aumentar os investimentos no país. Em paralelo às medidas de equilíbrio fiscal e orçamentário, trabalharei também em medidas de aumento do investimento e elevação da produtividade de nossa economia. O Ministério do Planejamento continuará a ter um papel central na coordenação dos programas de investimento do governo federal. Ao programa de aceleração do crescimento, ao programa Minha Casa Minha Vida e às parcerias público-privadas, se somará a coordenação do programa de investimento em logística, em uma ampla agenda institucional de estímulo ao investimento de longo prazo. O novo ministro do Planejamento também disse que vai manter o aumento real do salário mínimo. No salário mínimo, nós vamos enviar ao Congresso no momento oportuno. A regra atual ainda vale para 2015, acabou de ser editado um decreto com a base na regra atual, que fixou o salário mínimo de R$ 788 e nós vamos propor uma nova regra para 2016 e 2019. Continuará a haver aumento real do salário mínimo. Também nesta sexta-feira, Carlos Eduardo Gabas assumiu o cargo de ministro da Previdência Social no lugar de Garibaldi Alves Filho. À frente da pasta, o novo ministro disse que vai controlar gastos e corrigir distorções para garantir a sustentabilidade da Previdência. A sociedade é dinâmica, há sim uma transição demográfica e nós precisamos ajustar as regras de acordo com a evolução da sociedade. Então, isso não exige uma ampla reforma imediata sob risco de quebrar a Previdência. A Previdência não tem nenhum risco, a Previdência é sustentável, mas como eu disse no meu discurso de posse, nós precisamos planejar porque é uma política de longo prazo. Então, as mudanças para o futuro têm que ser planejadas agora e nós discutiremos todas essas mudanças com a sociedade. E também hoje foi anunciado o nome da nova presidente do INSS, Eliseth Berkjol. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com autoridades estrangeiras. Os encontros tiveram início ainda ontem, depois da cerimônia de posse. O encontro da presidenta Dilma Rousseff com o vice-presidente norte-americano Joe Biden durou mais de uma hora no Palácio do Itamaraty. Os dois, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, conversaram sobre relações entre Brasil e Estados Unidos. A presidenta Dilma recebeu ainda a diretora-geral da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Irina Bokova, também no Itamaraty. Nesta sexta-feira, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff deu continuidade às reuniões bilaterais com representantes de quatro países que vieram à Brasília assistir à posse presidencial. De manhã, o primeiro encontro do dia foi com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Temos uma base muito bem construída durante 12 anos. O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lofven, também esteve na agenda da presidenta e ainda o vice-presidente da República Popular da China, Li Yuan Shao, e o presidente da Guiné-Bissau, Mário José Vaz. A partir de hoje, as empresas interessadas já podem optar pelo Simples Nacional. A adesão deve ser feita até 30 de janeiro. 142 novas categorias podem mudar para o regime, que reúne em apenas um boleto a cobrança de oito impostos. A expectativa é de que 450 mil microempresas e empresas de pequeno porte sejam atendidas pela medida. Para aderir, basta acessar o portal do Simples Nacional. Em 2014, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os chefes de Estado no exterior e aqui no Brasil para estreitar os laços comerciais e diplomáticos. Veja como foi na matéria de Daniela Almeida. Em Fortaleza, os chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, oficializaram a criação do chamado Novo Banco de Desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. A sexta cúpula do BRICS ainda instituiu um fundo anticrise de 100 bilhões de dólares, o Acordo Contingente de Reservas, que pode ser acionado para socorrer os países do grupo em caso de instabilidade financeira nos moldes do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Na América do Sul, há o interesse em fortalecer a estabilidade política regional e a prosperidade econômica no continente. Em julho, na Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião do Mercosul. Temas como a paz entre os povos e o combate ao racismo foram discutidos na reunião em que o Papa Francisco recebeu a presidenta Dilma Rousseff na cidade do Vaticano, em fevereiro. O encontro ocorreu durante a viagem em que a presidenta prestigiou a posse do paulista Dom Moroni Tempesta, que assumiu o posto de cardeal da Igreja Católica. No mês de julho, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff contribuiu para aproximar o presidente da China, Xi Jinping, aos países da América Latina, com a criação de um fórum e fundos de investimentos com capital total de 20 bilhões de dólares. No discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em setembro deste ano, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz. As ações em nível global para o combate ao ebola também foram tema da fala da presidenta Dilma Rousseff, atendendo ao pedido do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para intensificar a luta contra o vírus, o governo brasileiro doou 25 milhões de reais a agências das Nações Unidas. O Brasil tem trabalhado para fortalecer o papel do G20. A ideia é tornar o grupo das 20 maiores economias do mundo a principal instância internacional de coordenação econômico-financeira. Em novembro, foi realizada a nona cúpula do grupo, em Brisbane, na Austrália. E em dezembro, a presidenta Dilma Rousseff foi para Quito, no Equador. Ela participou da inauguração da nova sede da Unasul. E a última viagem internacional do ano foi para a Argentina, quando o Brasil assumiu a presidência do bloco Mercosul. Também assumiram as novas pastas os ministros da Integração e de Minas e Energia. Na Integração, a prioridade será o combate aos desastres naturais. E Eduardo Braga, o novo ministro de Minas e Energia, disse que vai ampliar a capacidade de energia elétrica instalada. No Ministério da Integração, o novo titular da pasta, Gilberto Occhi, disse que o desafio para este período é em relação a desastres naturais, principalmente os locais atingidos pela chuva, como o estado do Rio de Janeiro e a região sul. O ministro ainda afirmou que as questões hídricas serão o foco das próximas ações, como obras de irrigação e proteção dos recursos naturais. Segundo ele, 70% das obras de transposição do Rio São Francisco já foram executadas e devem ser entregues até o início de 2016. Essa obra da transposição que levará segurança hídrica, não só por onde o canal passará, mas também para as outras cidades que receberão obras de adutoras, fortalecendo assim e dando perenidade para o abastecimento de água da região nordeste. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que as metas são ampliar a capacidade de energia elétrica instalada, as produções de etanol, petróleo e gás natural, além de explorar novas fontes de energia, como a eólica e a solar. Segundo ele, também deve ser feita a integração dos sistemas isolados de transmissão de energia de Manaus e Macapá ao Sistema Integrado Nacional. Para este ano, estão previstos leilões de linhas de transmissão de energia e já para este primeiro semestre, uma nova rodada de licitação dos blocos exploratórios do pré-sal. É estratégico para o Brasil manter os investimentos na região do pré-sal, isto tem impacto futuro para o Brasil, tem impacto na educação, tem impacto na saúde, na economia e na competitividade dos nossos produtos e produtos com valor agregado. E também hoje, Miguel Rosseto assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República e Pepe Vargas a Secretaria de Relações Institucionais. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Lassalio tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Um dia cheio, repleto de transmissões de cargos aqui em Brasília. Bom, no Palácio do Planalto foram duas. Na Secretaria-Geral da Presidência saiu Gilberto Carvalho, que nos últimos quatro anos esteve à frente da pasta, e entrou Miguel Rosseto, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo do ex-presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. O ministro Miguel Rosseto afirmou que o diálogo com a população é necessário para dar continuidade ao trabalho social que vem sendo colocado em prática no país. Um diálogo verdadeiro, um diálogo respeitoso, um diálogo que constrói consensos e é capaz de assegurar a implantação daquilo negociado, daquilo aqui acordado. É este processo que cria uma relação de respeito e que assegura uma relação de continuidade. a participação da população brasileira na formulação de políticas, quando ela sugere com a sua inteligência, com a sua experiência, isto tem uma riqueza extraordinária para um processo político como o nosso. A outra transmissão de cargo ocorreu na Secretaria de Relações Institucionais. O ministro das Comunicações, Ricardo Bersuini, transmitiu a secretaria para o deputado federal do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, que também foi ministro do Desenvolvimento Agrário no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Agora na Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Pepe Vargas afirmou que a reforma política é uma prioridade para o governo. Esse é um grande compromisso do nosso governo. Agora a decisão final cabe ao Congresso Nacional. Agora o governo tem legitimidade de dizer que acha importante uma reforma política. Eu acho que a sociedade clama por uma reforma política. Eu acho que esse sistema político eleitoral que nós temos hoje, ele chegou ao seu esgotamento. Acho que há talvez até um grande consenso em relação a isso. O grande desafio é estabelecer quais os pontos dessa reforma política. O programa Luz para Todos foi prorrogado até dezembro de 2018. A nova fase deve levar energia elétrica a 228 mil famílias no meio rural. Criado em novembro de 2003, o programa Luz para Todos atendeu até novembro de 2014 mais de 3 milhões de famílias. Os investimentos contratados foram de mais de 22 bilhões de reais, sendo a maior parte dos recursos do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço do esquema especial de fim de ano. A operação rodovida começou no dia 12 de dezembro e vai até 31 de janeiro, retornando no carnaval. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Segundo os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, houve queda nos principais números que indicam violência no trânsito das estradas neste fim de ano. Houve, por exemplo, 47% a menos de acidentes graves, 26% a menos de mortes e 25% a menos no número de feridos. O coordenador do controle operacional da Polícia Rodoviária Federal, Henrique Fontenelle, confirmou essa tendência de queda. Desde a primeira edição do Rodovida, esses números estão em queda. Os números de acidentes graves, os números de mortes, os números de feridos estão em queda. Há alguns anos a redução foi menor, mas ao longo do tempo nós estamos aprimorando a fiscalização e estamos conseguindo cada vez mais maiores reduções. E, Aline, a Polícia Rodoviária Federal chamou atenção para o número de pessoas que dirigiram depois de beber nessas festas de fim de ano. 822 motoristas foram flagrados e embriagados nas estradas brasileiras. E o trabalho da Polícia Rodoviária Federal não para por aí. A Operação Rodovida volta no Carnaval. É com você aí no estúdio, Aline. Isabela Azevedo, ao vivo, com informações para a gente. Muito obrigada, Isabela. Prorrogada por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em São Luís, no Maranhão. Eles estão na região a pedido do governo do Estado. A Força Nacional tem emprestado apoio ao sistema prisional e no policiamento na capital e região metropolitana de São Luís. E também assumiram os cargos hoje os ministros do Esporte, da Pesca, da Defesa e da Controladoria Geral da União. À frente da pasta, vão dar prioridade a investimentos em tecnologia, pesquisa e inclusão social. O ministro do Esporte recebeu o cargo de Aldo Rebelo, que assume o Ministério da Ciência e Tecnologia. Jorge Hilton disse que vai dar continuidade ao trabalho feito no esporte. E afirmou que vai dar atenção especial ao esporte de inclusão. Eu vou dar atenção especial ao esporte social, ao esporte de inclusão, ao esporte educacional e ao esporte comunitário. No Ministério da Pesca e Aquicultura, assumiu o cargo Hélder Barbalho. Em discurso, ele afirmou que vai fortalecer e ampliar a produção pesqueira nacional. Trabalhamos com uma meta, produzir 20 milhões de toneladas de pescado por ano. Capacidade para isso nós temos. O Brasil possui 8.500 quilômetros de costa marítima. O maior volume de água doce do planeta. E potencial para ser um dos cinco principais produtores de pescado do mundo. Ao assumir o cargo, o ministro da Defesa, Jax Wagner, passou em revista às tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica. E recebeu o comando do Ministério do diplomata Celso Amorim. Jax Wagner disse que não deixará de investir em setores prioritários das Forças Armadas, como tecnologia e pesquisa. Os equipamentos das Forças Armadas avançaram muito nos últimos 12 anos. O sonho hoje está materializado de um submarino nuclear, dos caças suecas. O novo ministro da Controladoria Geral da União, Waldir Simão, disse ao tomar posse que vai dar prioridade à regulamentação da lei anticorrupção. É importante também que a Seju tenha condições de acompanhar essa implementação, para que os planos de atuação preventiva de combate à corrupção em cada uma das empresas sejam efetivos. Seja eu tenho experiência nisso, pode contribuir, nós vamos discutir depois o nosso planejamento, como fazer isso. E no Ministério das Relações Exteriores, também houve transmissão de cargo. O novo ministro é Mauro Vieira. Ele era titular da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Antes disso, foi por quase seis anos embaixador do Brasil em Buenos Aires. Também assumiram hoje Edinho Araújo, na Secretaria de Portos, e Nilma Lino Gomes, na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ricardo Berzoine, que assumiu o Ministério das Comunicações, garantiu que vai conduzir a discussão sobre a regulamentação da mídia. E o novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, falou sobre os programas que deverão ser prioritários na sua gestão. Aldo Rebelo recebeu os votos de sucesso do engenheiro mecânico Clério Campolina, que exerceu o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação durante os últimos nove meses. Ex-ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que na nova pasta vai valorizar o estudo científico. O novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação também firmou alguns compromissos. Disse que vai trabalhar para recuperar investimentos em pesquisa, além de incentivar a criação de políticas públicas na área científica e tecnológica em estados e municípios. Aldo Rebelo ainda citou outros projetos que deverão ser prioritários na sua gestão, como o programa espacial e o de defesa. O novo ministro destacou que a Ciência e a Tecnologia são áreas estratégicas para o país. É estratégico no sentido econômico e também no sentido da defesa e da soberania do país. Mais cedo, no Ministério das Comunicações, Paulo Bernardo transmitiu cargo a Ricardo Berzuini. O novo ministro da pasta prometeu dar continuidade às políticas públicas que vêm sendo adotadas nos últimos anos. Berzuini garantiu a liberdade de expressão e disse que vai aprofundar o debate sobre a concentração das empresas de telecomunicações e regulação da mídia. Segundo ele, todos os setores interessados na regulação devem ser ouvidos. Nós vamos ouvir todas as propostas que foram apresentadas. Estamos abrindo um processo com tranquilidade. Lembrando que o Ministério das Comunicações tem várias missões importantes. Esta é uma delas, que se for bem conduzida, pode ser bem sucedida. Se houver participação popular, tanto melhor. E se houver o envolvimento de todos nesse debate, certamente produziremos algo que será bom para o país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho